Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ok? E hoje estamos aqui com a presença de um grande amigo aqui que eu conheci diretamente de Rondônia. Nós tivemos aqui uma pequena troca de experiência aqui com o Ney e ele já me contou coisas aqui que fez eu me interessar pela história dele. Eu convidei ele a participar aqui do nosso canal, a gente não tem muitos vídeos com muitas pessoas aqui em Portugal, mas estamos abrindo um leque aí para isso aqui no canal e o Ney vem fazer essa participação importante aqui conosco e nós vamos fazer um bate-papo rápido aqui com vocês aqui para o nosso canal. Ney, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, meu amigo, é um prazer de receber. Seja bem-vindo a Portugal também, tendo em vista que você tem 45 dias que está aqui e é isso mesmo que vocês viram aí no título desse vídeo, pessoal. Ele casou e veio diretamente para Portugal. Ney, a história é essa de casar no Brasil e falar assim, let's go Portugal. Vim para Portugal assim, o que te motivou isso, meu amigo? Fala aí para a galera, fica à vontade. Desde pequeno eu tive o sonho de ir para outro país, de conhecer outro país. Aí devido a um primo meu ter se mudado para Portugal há uns 3 ou 4 meses, conversei com ele, vi ele um dia na praia e falei, cara, esse lugar é muito top. E isso até então eu não tinha nem me casado ainda. Estava namorando, tinha feito pedido de casamento e tal. Daí eu conversei com minha esposa e disse, o que você acha de nós nos casar e ir embora para lá? Até então eu não tenho nada no Brasil, só minha família mesmo, meus pais têm as terras lá e tal. Aí eu decidi me mudar para Portugal, conversei com ela, ela de cara topou, eu fiquei meio surpreso. Daí eu peguei e decidi, vim para cá. E Ney, lembrando o seguinte, que lua de mel, hein, cara? Casar no Brasil e partir na Europa. Excelente lua de mel, excelente mudança. Cara, uma pergunta importante. Você está feliz com essa tomada de decisão? Estando aqui em Portugal hoje, você entende que essa decisão que você e sua esposa tomaram foi uma decisão correta, vocês estão bem ou você se arrepende de alguma coisa? Fala aí o que o pessoal quer ouvir. Cara, não é fácil. É uma mudança muito radical na minha vida. Eu recém casei, então já de cara já saí de todos os meus familiares. Assumiu uma responsabilidade grande, que é um pai de família. Assumiu uma responsabilidade totalmente diferente de um pai de família. Me mudei para um país bem longe, diferente, diferente cultura. Então, no começo, para o começo, foi uma adaptação bem complicada. Mas, rapaz, experiência excelente. Exato. Gostando muito, muito. Conheci algumas das praias aqui em Portugal, gostando muito. São praias, nós estamos, né, numa região que tem uma das mais belas praias de Portugal. Exatamente. Há portugueses que já são mais ousados e já afirmam. São as praias mais belas de Portugal. Sem contar a qualidade de vida. Você ainda não viveu o inverno aqui, você vai viver. E você vai ver que qualidade de vida fenomenal, que paz, que tranquilidade que nós temos nesse lugar. Depois tem o movimento do verão dos turistas, ver franceses. Todas as nações, praticamente, assim, uma grande parte, reunido no só lugar com um fim só. Que é ter férias e curtir e aproveitar tudo que o Algarve tem pra oferecer. Ney, nesses 45 dias, eu tô sabendo que você já foi até se aventurar no norte de Portugal. O que que você foi fazer no norte de Portugal, meu amigo? Conta pra nós. Rapaz, eu tava, fiquei duas semanas de cara quando eu cheguei aqui, eu fiquei duas semanas desempregado. E daí, nesse meio período, um primo da minha esposa ligou pra mim e falou, ó, tem um trabalho aqui, se você quiser vir cá conhecer. Minha esposa já tava trabalhando aqui em Albufeira. Eu fui conhecer. Fui trabalhar no figurife, num matador de porco. É mesmo, cara? Rapaz, 650 porco, matamos num dia. Isso foi na baixa. Na alta é 900 mil porco. Eu ganhar 650 euros, eu falei, rapaz, o negócio não era brinquedo. Pesado, pesado, pesado. Matar porco não é fácil, imagino eu. Muito, muito pesado o serviço. Aí, como a minha esposa já trabalhava aqui, eu decidi voltar pra cá. Cheguei num dia, no outro dia apareceu um trabalho. Que bom, cara. E comecei a trabalhar, estamos aí na atividade aí. Estamos aí. Então, assim, olha, desejo sucesso aqui em nome do meu canal, em nome de todas as pessoas que nos seguem aqui. Desejo sucesso pra você e pra sua esposa. Sejam felizes acima de tudo. E o que eu posso deixar como dica pra vocês e como aconselhamento é... Portugal exige muito de nós brasileiros ter o espírito de empreendedor, força, ter perseverança e muita paciência. Tenho certeza que Deus não faz nada por acaso. Exatamente. Vocês estão aqui porque existe um propósito em cima disso. E eu tenho certeza que você vai ser mais um que vai ser honrado aqui. Vocês vão ser mais um que vão ser honrado aqui nessa terra. Queira sempre fazer o bem. Defenda esse país como se fosse seu, como se fosse o Brasil. Exatamente. E vamos pra cima, meu amigo, cada vez mais. Obrigado pela sua participação. Tamo junto. Nós esperamos te ver aí novamente e por aí pelo Uber e pela cidade. A gente se encontra aí outra hora. Então, pessoal... E outra hora a gente se encontra aí com a minha esposa. Exato. E o que ela acha. Podemos gravar um vídeo com ela também, não faz mal. Fechou? Só pra ela não ficar com ciúme. Pessoal, valeu. Obrigado aí pela participação de todos. Se você gostou da história do Ney aqui, quer ouvir a história de mais pessoas, manda aqui nos comentários desse vídeo. Clica aí no gostei. Ajude o nosso canal a crescer. Compartilhe aí nas suas redes sociais. E vamos fazer esse vídeo aqui, chegar lá na Rondônia. Pro pessoal lá de Rondônia que tá com saudade do Ney. Vê ele aqui no nosso canal. Valeu? Vê ele aqui no nosso canal.